Em Presidente Prudente, uma polêmica envolve a instalação de um aterro sanitário no bairro rural Timburi. Os pequenos agricultores temem que o empreendimento traga danos ao meio ambiente e prejudiquem a produção. O estudo de impacto ambiental feito pela empresa responsável pelo aterro é analisado pela CETESB. Os produtores querem barrar o projeto. O Timburi é considerado um dos últimos bairros rurais de Presidente Prudente, onde a grande maioria da população é formada por pequenos produtores rurais. A pecuária leiteira é o principal sustento de cinco gerações da família do Valdinei. Desde o meu bisavô, meu avô, tudo aqui. Estava falando até teus filhos, eles não querem arredar o pé daqui. Não, pretende continuar a vida aqui. A família é uma entre as cerca de 200 que vivem no bairro, que também é contra a instalação de um aterro sanitário. Nessa propriedade, comprada por uma empresa privada. O seu alípio, que mora e produz no Timburi há mais de seis décadas, tem medo do impacto que isso pode causar. Tão bom que é aqui, né? A água, tudo água boa. E tudo, agora montar uma coisa dessa aqui, água que vai ficar aqui, né? O leite dos Marques vai para a merenda escolar. Isso vai mudar a qualidade, não vai? Tanto a qualidade do leite, como a qualidade de vida da gente, né? A preocupação em preservar o lugar ganhou também a atenção de vários outros setores da sociedade, que se uniram aos produtores rurais. Até um movimento foi criado na tentativa de sensibilizar o maior número de pessoas para impedir que aquela área, logo ali, se transforme em aterro sanitário. Quem conhece o bairro afirma, o Timburi é cheio de riquezas naturais, como as nascentes que formam o rio que dá nome ao lugar. O professor Raul, também sitiante, participou de um levantamento sobre o potencial agrícola do Timburi. É uma bacia leiteira, quer dizer, esses 80 sitiantes, né? Eles têm aproximadamente um rebanho bovino de 9 mil cabeças, né? De gado, nós estamos falando, e uma produção de 50 mil litros de leite por mês. Muitos desses sitiantes fornecem o leite para a merenda escolar, né? Sem falar o quê? Você tem o milho, frutas, mandioca e a batata doce, que é uma cultura bastante tradicional aqui na região. Para funcionar é necessário um estudo de impactos ambientais. De acordo com a lei, deve ser feito pela própria empresa do aterro. Mas o que foi apresentado não convenceu. O capítulo de impacto de vizinhança é inexistente. Isso revoltou toda a população. A gente veio saber desse projeto em dezembro do ano passado, sendo que eles estão desenvolvendo há três anos esse projeto. Então, o timburi é uma palavra que não é citada uma sequer a vez. Então, é esse estudo do impacto socioeconômico que a gente tem que ter feito é a própria empresa. O estudo será analisado pela CETESB, responsável pela aprovação, ou não, do aterro. Como que é uma atividade com potencial poluidor, há necessidade desse EIA-RIMA. Então, esse EIA-RIMA é um estudo que é feito em relação à área pretendida para verificar quais as consequências que possa causar esse empreendimento. Nós entramos em contato com a empresa responsável pelo aterro do Grupo Estre, que informou que o projeto foi elaborado de forma que não haja interferência nas nascentes, nos córregos e nas áreas de preservação permanentes. A empresa também disse que aguarda as considerações do Concema, Conselho Estadual do Meio Ambiente e da CETESB, para tomar providências em relação às próximas etapas do processo de instalação, fazendo os eventuais ajustes exigidos pelos órgãos.